Dá alegria, meu! Com todo o respeito, Vasco, mas a gente tem que ganhar. Pô, Deus, sou eu de novo, pô, o que suplicou na batalha de Tu, o que chorou vendo o Serginho Macedônia salvar, eu só te peço mais um milagre, Deus, mais um milagre. Vai, tia, pelo visto eu vou ser mole, né, então dá alegria, meu! Vá, agora pode abraçar a bola durante o jogo? Você tem que agradecer esse árbitro pelo assalto de hoje. Ah, meu parceiro, pega teu chimarrão e rola daqui, pô, é a tropa do cocão com DVD e outra coisa, já pintou o campeão, hein? Ah, agora sim, Brasileirão tá de volta, mas puta que pariu, que gramada é esse? Tem esse probleminha aí, mas eu também tava ansioso pra voltar ao Brasileirão. Ai, que papinho, irmão, toma essa do Dela Cruz. Que isso, cara, o que aconteceu hoje foi um assalto, pô, uma vergonha pro futebol. Olha daqui, ô, Dragãozinho Banguela, quer chorar, manda áudio, pô. Ai, paisão, amassei hoje, filho. Ih, eu amassei também, filhão, é o RJ aqui, ó. Amanta aí, ó, porra do DDD, caralho. Opa, opa, vocês dois aí, ó, cadê o Pix? Vem. Pô, para com isso, meu Deus. Ah, não é possível, cara, Diniz, pelo amor de Deus, os Martinelli, meu zagueiro, cara. Opa, tamo aí. Ai, que coisa horrorosa, cara, tá fantasiado de borracha? Um patezinho com gosto de derrota, irmão. Então é isso, rapaziada, empatezinho, fome. Ô, irmão, pelo amor de Deus, sai daqui com esse uniforme. Ah, o que é isso, cara? Sai, sai, sai. Eu sou para dar toda a gratidão no mundo pela Libertadores, cara, mas pare de inventar e alguém, pelo amor de Deus, me arruma um zagueiro. Pô, galera, é pela honra, uai, a gente precisa reconquistar a confiança. Pô, eu também, cara, que o negócio tá complicado. Uai, agora é a hora, gente, vamos passar o carro nele. Pô, impossível, cara, ainda tô nesse pesadelo de 2023, cara. Não, não. Ai, caraca. Uai, gente, alguém me ajuda aqui? Ô, tem alguém aí? Eu fiquei emocionado com a mirada, acabei errando o caminho aqui, vem. Bora, tigre, depois de 10 anos voltamos em elite. Ah, também tô empolgado, vamos juro. Tá, merecíamos ganhar, mas com essa arbitragem de Série D fica difícil. Esse cuida do meu Kaiser, hein. Pode deixar, tigre, que ele tá voltando bem pra casa. Vamos lá, filhão. E pra encerrar bem, a primeira rodada do Brasileiro no Betano tinha que ter jogo do bicampeão, né? Ih, Pivete, também jogo do Leão, campeão da Série B. E aí, Leão, quer que chame Samu ou pode chamar o IML logo? Cochito, Leão, começar perdendo em casa não dá, não, pô. Ih, deu uma lógica, nem deu tiro nesse título do Verdão. Não tira mesmo, dessa vez nem pressão de virada. Bora, Timão, que hoje é dia de galinhada na arena. Olha isso, tá achando que é mole? O galão da massa vai acabar com essa tua festa. Vem então, franguinho, quer milho, é? Pô, cara, pene, pelo amor, três zagueiros não dá. Ganhamos de 5 o último jogo, mas ainda tô com raiva da derrota pro time da Série B. Ó, meu, se quiser mandar o Voivoda pro Monobich... Tá doido, macho? Tu vai ver onde lá e vai botar o bicho. Ah, que saudade de você... Eu te odeio, CBF! Não tem jeito, macho, dê o Lion e vocês aí cuidem, hein, que eu tô tendo que carregar o Nordeste sozinho. Ih, vai chegar não? Vem, vem. Ah, calma aí, ó. Opa, juiz, juiz, aqui, aqui, ó. Vou apagar a lua, assim não tem como não, cara, ó. Vermelho pra você. Ah, que isso, juiz? Enfiamos vocês nos caras lá na sua, mas a gente sabe que Brasileirão é diferente, né? É, então foca. Ó, é, a Dourada chegou pra te colocar pra chorar, hein? É mesmo? Então toma. Que isso, cara? Mas eu já sou o Lanterno, o campeonato mau começou. Retira o que eu disse, quando você tem canábio mais estranho, tudo fica fácil. Pô, mano, o time com um a menos é pra gente ganhar. O time horrível desse vai arrumar nada, su. Ah, Galinha, toma essa. Aí, olha aqui, Bruno, o cara arrancou minha perna. Amarelo pra você. Amarelo? Que isso, cara? Ah, Galinha, para de chorar. Pô, 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 pô. Isso aqui é futebol, mano? Por isso mesmo, uai, avisa o Fagner que é futebol ou não, UFC. Ah, ou ganha hoje ou fora com o D. Ô, Pivete, respeita que o Bahia veio de longe pra calar tua boca. Ah, os caras vieram aqui achando que ia me ganhar com o Cuense de Pena? Show, zica, bora aí em T. Ah, mas uma virada não dá, não, Pivete. E, ô, Senna, tu quer um balão de oxigênio pra esse time? É um bom de morto que tá em campo?